Marcação de escanteio, zona. Vamos analisar os detalhes desse posicionamento. Vamos analisar agora um jogo da Liga Nacional de 2021 entre a equipe do Foz do Iguaçu contra a equipe do Campo Mourão. Então nós pegamos um posicionamento defensivo de marcação no escanteio, uma marcação zona do Foz do Iguaçu, para a gente analisar os detalhes e nós vamos ver que tem um detalhe que vai fazer toda a diferença na finalização da jogada. Bem, vamos analisar agora um posicionamento defensivo de escanteio, uma marcação zona, onde nós temos a primeira linha de marcação, o jogador que a gente chama de número 1, que é o jogador base, que fica ali na base. Nós temos o jogador que nós chamamos de número 2, que é esse jogador que fica ali na risca da área, um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, formando a primeira linha de marcação. Temos atrás da primeira linha o jogador número 3, que é o jogador que se posiciona entre esses dois marcadores da primeira linha. E temos na terceira linha o fixo, geralmente se usa o fixo ali, que é o jogador que fica por último, para marcar a bola segundo pau, pegar vôleio de fundo. Enfim, esse é o posicionamento zona. E a gente vai reparar aqui que os jogadores, principalmente o jogador número 2 e o número 3, eles ficam completamente virados, eles ficam virados para a bola. Então, está dentro do campo visual deles apenas a bola e os jogadores atacantes, que eles deveriam estar também visualizando, eles vão ter que procurar no momento da batida. Então, é melhor que esses jogadores se posicionem um pouco mais de lado, para que eles possam trabalhar o pescoço e aumentar o seu campo visual e poder controlar a bola e o jogador que ele tem que marcar. Então, vocês vão ver que na sequência da jogada, o gol acaba acontecendo porque a bola acaba rebatendo e até esse marcador encontrar o jogador que ele deveria estar marcando, demora um tempo e o ataque se aproveita muito bem disso e acaba definindo o gol.